Rede Amazônica, é aqui que a Amazônia se vê. Olá, boa noite. Manaus tem primeiro dia do ano com ruas vazias e muita tranquilidade. Tem gente que aproveitou pra ir tomar banho na Praia da Ponta Negra. Só temos que agradecer, né, por essa água maravilhosa aqui, né, que tá em família. Entrando, né, em 2024 com alegria, porque tristeza vai embora, porque tudo tem que ser com alegria, né. O homem é morto em Irunepé após tentar invadir a delegacia da cidade pra resgatar presos que seriam aliados numa facção criminosa. A mega da virada não fez nenhum milionário aqui do Amazonas, mas no último sábado, 11 amazonenses ganharam o prêmio da Quina, que estava estimado em 17 milhões de reais. E vamos mostrar como foi um réveillon no interior e aqui na capital. Em Manaus, quase 30 mil pessoas estiveram na primeira festa da virada no centro da cidade. Feliz Ano Novo, com muita saúde, muita prosperidade, cheio de muita paz, muita paz é o que o mundo tá precisando. Você pode participar do nosso Jan 2 mandando mensagem no WhatsApp, 98504-485. Compartilha conosco como foi sua festa de réveillon virada de ano. Vamos juntos? Primeiro Jan 2 de 2024. Já começou. A primeira segunda-feira de 2024 foi marcada por ruas vazias em Manaus. Quem aproveitou as festas de réveillon preferiu sair de casa no primeiro dia do ano. A cena é rara. A cena é rara.